Estamos aqui com o nosso esquadrão golden e olha só, lá embaixo tem um halo, eu não sei se ele é adulto ou não Ele aparenta ser meio jovem assim, meio pequeno, a gente tá seguindo ele desde lá de trás E olha só, ele tá ali ó, na manha, não viu nada, não sabe de nada Nosso esquadrão completamente treinado Vou dar o fora daqui, tá ligado meu irmão? Opa, ele tá correndo, tá correndo, dá pra deixar ele indo muito longe Calma, não podemos chegar também correndo assim, gritando, tem que ir na manha Ele não viu ó, eu acho que ele tá tentando chegar em alguma família, alguma coisa Aí ó, boa, aí acertou Ah, vão pegar, olha só, tá desorteado, nem sabe o que tá acontecendo Toma uma, passou e mordeu Isso aí esquadrão, bora, 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 já tá ferido Ih, se desesperou, entrou em choque, entrou em choque, tá mordendo tudo, tá mordendo o ar agora Tá loucaço Bora, 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 bora Toma, acertei Ah, gritou socorro Eu ia falar que ele ia tentar correr pro mato, mas nem deu tempo, ele já caiu Muito bom, muito bom mesmo Eu ia dizer que aqui o nosso esquadrão foi treinado pelo FBI Mas vocês já perceberam isso Fatiou, passou Galera, aqui é sinistra Esquadrão Golden, galera Boa Boa Vamos gritar e alertar aqui meia ilha Vamos ver se chega aqui um tiranossauro e a gente corre também Atrás dele Beleza, vou deitar aqui, daqui a pouquinho eu como Só recuperar um pouquinho porque eu tô meio cansado Aí depois que a gente se alimentar completamente aqui do alossauro A gente desce e procura água Talvez seguindo aqui a gente encontre alguma coisa Na real, quando a gente encontrou esse halo A gente tava ali em cima Ele já tava mais ou menos na metade do caminho Então eu não sei se pra lá a gente vai conseguir encontrar um lago Isso é interessante Opa Ó Por que ele tá gritando lá? Será que ele encontrou alguma coisa? Vamos ver Hum, espero que ele tenha encontrado um lago Tomara que sim Tô indo, relaxa O cara não para de gritar, velho Calma Ah, tem um lago ali mesmo Olha o tamanho, gigante Tá bem no nosso lado, né A gente é meio cego Eu, pelo menos, sou meio cego O outro tá vindo? Tá, tá vindo Tá ali O banque amarelo dá pra ver de longe Camuflagem zero Aí, cheguei Boa Vamos tomar água Encher E agora voltar pro alossauro Só esperar um pouquinho, peraí E... Foi Agora sim voltar pro alossauro Só ver se a galera aqui já tomou água Vamos, galerinha Bora Bora Aí, ó, tão vendo Vamos lá Tem que comer Nem comi ainda Realmente Ih, rapá Um membro do nosso quadrão tá gritando socorro Vamos lá Bora, bora Vamos deixar a carcaça pra trás Depois a gente volta e come E o cara foi tomar água e já tá gritando socorro Tem alguma coisa pra cá Bora, bora ver o que que é A gente recém tava no lago Então, acredito que Tenha chegado algum dinossauro Sei lá, pra tomar água Não sei Provavelmente Por que que o dinossauro iria pra um lago Se não isso Ih, rapá Olha lá Era isso, então Tem um espinoca lá, ó Espinão Ali tá o nosso amigo Relaxa Estamos aqui já Então a gente vai ter que meter a porrada nesse espino Se bem que a gente nem Olha ali o outro, ó Semi-aquático agora Sai da água aí, rapá Ih, o espino foi atravessar O outro aqui Tá aqui Beleza O esquadrão tá formado Ih, o espino O espino tava vindo pra cá pra pegar o nosso amigo Olha só Que sacana Ou ele só tá passando Ah, ele só tá passando A gente que é meio brabo Ele tá ameaçando ainda Ele tá ameaçando a gente Que audácia desse menino Aqui tem coragem Eu tô indo pra lá Ê, tá indo pra umas carcaças Que que é isso É, não tem como ele saber, na real Olha pra ter Ele tá preso na árvore Espinão Tomou uma mordidinha aí Só pra ficar esperto Ih, aparente Não devia Não devia ter feito isso Não devia ter feito isso Vamos deixar quieto O cara só tá passando aqui de boa Olha ali, ó Ih Ficou brabo Ameaçou agora Dá, vamos deixar ali Vamos deixar ali Vamos deixar Tudo bem que ele tá indo em direção Às carcaças Com certeza ele vai conseguir achar ela Vamos voltar, vamos voltar Vou chamar a galera Fora do chão Vem, pessoal Vamos lá Antes que ele chegue Coma tudo Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Ih, cadê ele, véi? Sumiu As carcaças não tão longe assim Eu não acredito Sério, que azar a gente tem Na moral O cara tá indo justa Ou tamanho O cara tá indo justamente Na nossa carcaça Por que ele sabe Ele sabe que tem Será que ele ouviu a gente atacando E gritando pro halo Ah, mas não sei como ele deduziu também Olha, ele tá ali, ó Ele tá chegando, véi Alguns centímetros depois Ele tá aqui, ó Ih, rapaz, ele tá mordendo Ih, rapaz, ele tá mordendo todo mundo agora Tá na loucura Ih, um já tomou uma mordida ali Não sei quem foi Vou atacar, vou atacar Bora, bora Tá atacando meus amigos Opa Oh, 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 oh Ah, não Nossa, quase que eu fui preso Quase que eu fui preso na árvore Ele tá atacando, ó Ó o esquadrão aqui bem treinado Tão treinado que o outro com a quebra-perna ali Vergonha Olê Aí, ó Bora, bora, bora Toma, mordi Aí, toma essa mordida do espino Ih, socorro Isso é de mim Coitado do espino, véi Coitado de boa A gente que atacou ele no começo Você não vale nada Aí, ó Bora, bora Ai, caraca Quase que eu tomei uma mordida Não, agora eu fui meio Foi meio noob Mordi Toma Ataque Ai, 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 ai Nossa, ainda bem que eu passei no meio das árvores Senão ele teria me pego Não Não Ai Sai de mim Sai de mim Caraca, que sorte que eu tive Agora eu consegui passar ali Eu tava trancado Eu entalei, véi Nas árvores Vou deitar agora Descansar um pouquinho É, tá bom O outro tá gritando lá Tô indo, tô indo Tá, vamos deixar Coitado Vamos deixar ele Vamos gritar socorro aqui, ó Recuar A gente já tem comida Recuar Vamos recuar Vamos deixar de incomodar esse espino Coitado O esquadrão aqui é meio bravo, galera Não tem o controle total sobre eles Consegui expulsar o espino Expulsamos o espino Isso aí Não volte mais aqui Vambora Vamos voltar pra carcaça Vem, galera Vamo, 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 vamo Tô alertando aqui Aí, ó Tá vendo o pessoal Bora Aí depois a gente sai correndo pra outro lugar Só acabar a carcaça ali do alo A nossa carcaça Ela já acabou O outro ali tá com tanta fome Que ele tá cavocando o chão ali, ó Na nossa frente E o outro já tá cheirando aqui Procurando comida Bom, beleza A minha ideia agora Já que a carcaça do alo já terminou E a gente tá com sede Tem que até tomar água É provavelmente caçar algum herbívoro Porque o herbívoro geralmente dá mais comida Então, tipo, até Sei lá Um diabo ceratops Ou até um trike mesmo Se a gente tiver alguma oportunidade Dá pra gente caçar Ou aquele espino que a gente viu antes Zoeira Beleza Agora a gente vai Com a pouquinho Acho que tá todo mundo Não sei no real Se tá todo mundo já 100% Acho que seria bom, né? A gente Tá bem Certinho aí Com tudo Ok Pra começar a correr E procurar comida Ou a gente pode seguir aqui mesmo Onde Tipo, na ideia inicial Na real Era de seguir aqui E vestir um lago De repente a gente pode até ir pra cá Em vez de ir pra lá Onde tava aquele espino Aquele Não, 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 não Nossa Caraca, ele chegou aqui do nada, velho Nossa Não Não acredito nisso Ele pegou o nosso amigo Os outros tentando morder agora Com vingança Nossa O espino voltou, velho Ele voltou Deixa eu ameaçar ele Ah, não vai ficar tão barato assim Não vai ficar tão barato, não Ele tá em posição de bot Ah, não sei se é uma boa A gente ia atacar Nossa, velho Sério Nossa O cara chegou do nada Do nada Não consegui nem enxergar ele Ele veio daqui, ó Olha a pegada dele ainda Ah, velho Tá, vamos embora Não tem o que fazer Vamos sair daqui E olha lá ele Ah, querendo dar um corridão ainda Nossa, ele veio aqui se vingar Eita Uma elevação aqui Provavelmente ele seguiu a gente Depois da gente dar a volta ali, né Voltar e parar de atacar ele Ele veio aqui se vingar ainda Nossa, galera A gente perdeu o membro do esquadrão agora Muito triste Vamos procurar um outro local Vamos descer pra cá Olha o outro aqui O que tá fazendo, amigo? Não faça isso Tá coçando Tá pensando Volte Temos muito que viver ainda Vamos fazer altas caçadas Eu sei que aquele lá Ou aquela lá Era sua namorada Ou namorado Não sei Não consigo identificar Se sei que é macho ou fêmea Eu não sei Nem eu sei se Se eu sou macho ou fêmea Não, não Eu sou macho Pode ver aqui, ó Minhas cores chamativas Sou bem macho Bora A gente vai ter outro Relaxa Vamos lá Vou ter que recrutar mais gente agora Em vez de ser um esquadrão A gente vai ter um exército Bora então Valeu, galera Vamos seguir aqui então a viagem Procurando outros locais E vamos ver se a gente encontra Até outros ultra raptors Ou se alimenta Enquanto uma família Sei lá Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E também não esqueça aí De também seguir O que diz na descrição Que é bastante importante Tá bom Valeu a todos Até mais e tchau Fui E aí Tchau